Fala aí, aqui é o vlogueiro com mais um vídeo pra você, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de ontem a gente fez o primeiro contrato tentando Azeus Olimpo aqui no canal. Esse contrato falhou, mas toda a sistemática por trás da construção do contrato, né? Floats, coleções, sortes, se vale a pena ou não, como funciona o esquema do contrato, eu expliquei ao longo do vídeo, né? A ideia do vídeo foi essa, se viesse seria um plus a cereja do bolo. Infelizmente não veio, mas eu acertei esse contrato na live dos membros de ontem, né? A live dos membros W, pra quem não sabe, semanalmente eu faço live pros membros W aqui no canal. E eu não acertei Azeus, mas eu acertei algo ainda melhor. Vou te explicar aqui na tela, ó. Esse aqui é o comentário do vídeo de ontem, já mostro, mas basicamente a gente teria como sair Azeus, que era o meu alvo, né? Eu quero uma Azeuzinha, queria chegar nela do jeito difícil. Teria a Ausp, que é um pouquinho mais cara do que a Azeus, e teria o top do contrato, que seria a M4A1S. Adivinha o que que saiu, cara? Pai, conseguiu logo, né? Aqui tem um comentário fixado de um inscrito do canal, que falou que inspirado no vídeo ele fez outro contrato, gastou R$157,00 e veio a M4 Factory New 0.03. E aí eu falei, né? Pô, você investiu até um pouco além, imagino que pra diminuir o risco, né? Como que saiu esse valor aqui? Eu falei, cara, deve ter acrescentado mais skins da coleção alvo pra garantir uma sorte maior aí de acertar o contrato. Ele falou, realmente foi isso. Fez com 50%, né? No vídeo de ontem eu tinha feito com 40%, por aí, e compensou porque veio, né? Mas contrato, como eu falei aqui, tá até explicado aqui, né? Contrato é assim, eu gosto de mostrar a realidade, tá? Eu poderia editar vários vídeos aqui e colocar só contrato acertando. Mas não, cara, desde sempre. Vocês lembram que tava numa época lá que eu tava só acertando, rebentando um dinheiro violento? Aí agora, os últimos vídeos aí, não deu profit ali na hora, mas depois quando vem, paga, né? Alguns contratos, por exemplo, esse que eu fiz ontem, tu gasta R$60,00 mais ou menos ali, vem mais de R$200,00. Então, vale bastante a pena quando você acerta, porque tem uma certa margem ali de alguns contratos errados e quando vem o certo, você sai no lucro. Se vier mais cedo, você sai no lucro mais ainda. Mas enfim, é isso aqui que eu queria passar pra vocês e, logo após o ad, o trechozinho da live de ontem aí com o contrato saindo. É, cara, é complicado às vezes. Tá sentindo que a sua tela tá feia, né? A mira não encaixa, parece que nada tá dando certo. E aí pode ser uma skinzinha que tá faltando no seu inventário, né? Hoje eu tenho a solução pra você. Com 30 segundos, você vai comprar uma skinzinha na Blake com toda a segurança. Basta você adicionar o saldo com o cupom VLOG pra receber um cashback e participar do sorteio mensal. Vai até o carrinho, finaliza a sua compra e o trade chega imediatamente, cara. Exatamente, olha. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 segundos pra sua trade chegar. E agora, skinzinha no inventário, a tela é outra. BlakeStore.com, cupom VLOG. E partiu deixar essa telinha mais bonita do que nunca. Vamos somar aqui, ó. 12,59, 12,77, mais 13,61, mais 13,16, mais 1,61, mais 1,64, 67, mais 67, mais 1,73. Gastamos R$ 62,00, cara. Vamos ver se vem. Deu menos de 100, pô. Simula com base no inventário? Simula, simula. Aqui, ó. Carrega o teu inventário. Dá pra você fazer das duas formas. Ah, não tenho as skins ainda. Eu quero fazer a conta e depois comprar. Você consegue vir aqui em cima. Olha lá, ó. Tirei o contrato. Aí dá pra eu vir aqui. Colher, né? A skin que eu quero. Tu clica aqui. E aqui você vai adicionando, bota o float e tal. Tu consegue simular exatamente antes de comprar. Mas como eu já fiz a matemática ali, pá, é só comprar. Então, comprei aqui, ó. Vou botar as 4, M4. Vai ter um contrato muito parecido com o primeiro que a gente fez. Olha lá, ó. Contrato esse. E vamos. E pagou, né, velho? Pagou. Muito bem pagado. Serve pra quando eu tiver com preguiça de calcular. Exatamente. Eu gosto... Eu sou matemático, né, velho? Eu gosto de fazer as contas na cabeça e tal. Olha ela lá. Ô, Marcos. Marcos Michel chegou aí na hora certa, mano. Salve, salve. Então, acertamos a melhor de todas aqui. Vamos conferir se ela veio realmente minimal air e trouxe todo aquele profit pra nós. Minimal air 0.13. Aí, ó. A braba. E entrou a musiquinha, né? Entrou a musiquinha na hora. Essa foi a nossa forma aí de fazer a conta. Vamos ver quanto foi o nosso profit. Gastamos 62 reais, né? Que a gente fez a conta ali. E veio o M4 custando a bagatela. Vamos ver aqui, ó. 62 reais pra 212 reais. Pagou, não pagou?